E aí a gente entra em alguns aspectos, porque eu ficaria um programa inteiro só para falar sobre esse tema. Em relação ao nosso país, dentro daquilo que a gente pode ter como uma ilusão de que estamos livres, nós temos três aspectos, o hábito, a covardia e a participação. Aonde a gente se engaixa? Bem, Etienne chamou a atenção, quando muito jovem na França, sob um regime absolutista, Etienne chamou a atenção porque é que nós cedíamos a nossa liberdade. E hoje nós não temos um governo absolutista, nós temos o império da lei, nós temos o nosso serviço habeas corpus, nós temos divisão de poderes, nós temos liberdade de escolha de profissão e de casamento. Porém, nós estamos buscando com grande intensidade outras formas de servidão. Por exemplo, não toleramos um Estado que negue a liberdade de expressão, mas damos ao Estado todas as informações de nota fiscal, onde eu estou, criamos talvez a coleira eletrônica mais sofisticada da história que se chama celular. É possível que o atual governo de Angela Merkel na Alemanha tenha mais informações em plena democracia alemã do que o governo de Adolf Hitler, graças à informatização do indivíduo, do cidadão tornado um programa de computador. E nós alegremente damos essas informações. Temos o hábito, voltando à tria de que você identificou, temos o hábito de obedecer. Porém, é evidente que a internet capilarizou o conhecimento, ainda que não tenha capilarizado a formação. E com isso é muito mais difícil o controle hoje. Quando eu era professor e os alunos lutaram para abandonar o uniforme, foi uma luta deles, eles venceram. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul e o uniforme foi abolido por pressão dos alunos. No dia seguinte, o dia da vitória e da liberdade, todos vieram de calça jeans e com a mesma camiseta de grife. Ou seja, eles criam uma unidade dada pela sociedade, não uma unidade dada pela escola. Mudaram de feitor. O chicote dói menos quando o cartão de crédito é meu do que quando ele é imposto pela lei. Se isso é melhor ou pior, certamente ditadura é pior. Certamente ditadura é pior. O que não significa que democracia seja perfeita.